E sete morte o Firmino Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha, ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha, ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Alô meu parceiro Alessandro Matos Tamo junto Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite, tô aí, encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Ou no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite, tô aí, encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Ou no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Alô Alô meu parceiro Jardim A gente faz amor Tamo junto Tamo junto Tu vai ver que é pressão Tu vai ver que é pressão Alô meu parceiro Jardim Tá rolando um piseiro aqui na rua de casa Tá cheio de novinha Tá rolando um piseiro Jardim Tá rolando um piseiro Jardim Eu vou botar do brilho Jardim Eu vou botar do brilho Jardim Bota, 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 bota Só no socadão Bota, 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 bota Vai ser só catucadão Bota, 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 bota Só no socadão Primeiramente com as suas armas Machuca tanto Tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Porque não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva da minha cara E eu só com o beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse Procurando o corte São dois corações Estudando quem é o mais forte Primeiramente com as suas armas Machuca tanto Tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva da minha cara E eu só com o beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse Procurando o corte São dois corações Estudando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara E eu só com o beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse Procurando o corte São dois corações Estudando quem é o mais forte E eu só com o beijo do troco E eu só com o beijo do troco E eu só com o beijo do troco Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Alô meu parceiro Rando Rodrigues Tamo junto Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Alto Posto São Paulo Em Canapia Alagoas Tamo junto Ela passou na minha rua Mudou a situação Que corpinho mais bonito Parece com violão Eu passei foi de cavalo E ela nem me olhou Só queria os playboy Me ajuda por favor Eu comprei, foi um gatinho E minha vida melhorou Eu enchi minha fazenda Tô rico meu amor Senta no fazendeiro Com playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Nós bebe, fuma pra ele Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Nós bebe, fuma pra ele Alô meu parceiro Damião Silva Tamo junto Ela passou na minha rua Mudou a situação Que corpinho mais bonito Parece com violão Eu passei foi de cavalo E ela nem me olhou Só queria os playboy Me ajuda por favor Eu comprei, foi um gatinho E minha vida melhorou Eu enchi minha fazenda Tô rico meu amor Senta no fazendeiro Com playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro Nós bebe, fuma pra ele Senta no fazendeiro Com playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro Nós bebe, fuma pra ele Alô meu parceiro Clayton Music O baiano estourado Tamo junto A novinha me ligou A novinha me ligou Perguntou Você tá aonde? Eu tô no camarote Junto com o meu bonde Mas nós tá quebrado E não tem dinheiro não Tem como vir aqui Novinha Passa aqui seu cartão Traz a maquininha Que hoje eu faço Xerecagem Traz a maquininha Que hoje eu faço Xerecagem Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Traz a maquininha Que hoje eu faço Xerecagem Elas vão ligar de novo Vão me chamar no zap Mas as minhas contas Vai pagar com o Xerecagem Traz a maquininha Que hoje eu faço Xerecagem Traz a maquininha Que hoje eu faço Xerecagem Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Traz a maquininha Que hoje eu faço Xerecagem A novinha Me ligou Perguntou Você tá onde? Eu tô no camarote Junto com o meu bonde Mas nós tá quebrado E não tem dinheiro não Tem como vir aqui Novinha Passa aqui seu cartão Traz a maquininha Que hoje eu faço Xerecagem Traz a maquininha Que hoje eu faço Xerecagem Pra no camarote Eu tô bebendo A vontade Traz a maquininha Que hoje eu faço Xerecagem Traz a maquininha Que hoje eu faço Xerecagem Traz a maquininha Que hoje eu faço Xerecagem Elas vão ligar de novo Vão me chamar no zap Mas as minhas contas Mas as minhas contas Vai pagar com Xerecagem Mas as minhas contas Vai pagar com Xerecagem Traz a maquininha Que hoje eu faço Xerecagem Traz a maquininha Que hoje eu faço Xerecagem Pra no camarote Eu tô bebendo A vontade Traz a maquininha Que hoje eu faço Xerecagem Alô, meus irmãos Yago Firminho Tamo junto Arrume sua mala Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família Vai me encerrar Eu não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré 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 Eu vou tirar você do cabaré